Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu estou aqui para fazer o primeiro Ali Responde do canal. E vamos responder algumas perguntas que vocês fizeram no Twitter e no Instagram pra mim. Então a nossa primeira pergunta vai ser do arroba Germs Rafa. Oi, eu sei que você sempre interage comigo nos Instagrams, nos Twitters da vida. E ele perguntou, qual foi a primeira série que eu comecei a assistir e qual é a sua série preferida? No caso, é a mesma série. Uma história engraçada rápida pra vocês é que antigamente eu era uma menina muito cult e achava que cinema era a melhor coisa do planeta e odiava séries de televisão. No caso eu era só ignorante mesmo, né? Eu era jovem e achava que podia ser revoltada com as coisas. E aí um amigo me apresentou essa série maravilhosa conhecida por Glee. E aí, né, numa relação aí de amor e ódio, Glee se tornou a minha série preferida, mas também se tornou a primeira série que eu assisti inteira, né, do começo ao fim. A partir da segunda temporada eu assisti tudo ao vivo, né, enquanto ia saindo os episódios e tal. E vocês sabem, tem milhões de vídeos sobre Glee no canal. Glee é uma série que mudou a minha vida desde que eu comecei a assistir ela. E inclusive esse ano ela fez nove anos desde que a série estreou. Faz muito tempo, achei surreal isso. E aí depois disso eu passei a assistir algumas outras séries, incluindo True Blood, que era uma série que eu acompanhava e gostava muito. E também DLC, que eu comprei os DVDs e assisti tudo de uma vez. E é uma série que eu amo demais. E na época, né, a velha falando, mas na época não tinha Netflix. Então não era tão simples assistir séries assim, era um pouquinho mais difícil. Então eu consegui acompanhar essas daí e aí depois disso eu virei louca, comecei a acompanhar 20 séries de uma vez. Enfim, é esquizofrênia. Agora vamos pra uma pergunta no Instagram. A Ni Azevedo perguntou, qual foi o filme que fez você se apaixonar por cinema e qual é o meu diretor predileto? Essa pergunta também é um pouco difícil de responder, porque na verdade o cinema fez parte da minha vida desde que eu sou pequena. Meus pais, os dois gostam muito do cinema, então eu cresci vendo cinema, né, cresci vendo filmes e tal. Quando era pequena, lógico, eu assistia desenhos, né, muita coisa da Disney. Meu filme preferido quando era pequena era Rei Leão. Mas enfim, logo que eu cresci, no começo da minha adolescência, já comecei a assistir vários filmes mais adultos, né. Então a minha mãe me mostrou milhões de filmes, tipo Star Wars, Indiana Jones, 007, todos os filmes do Tarantino. Tudo isso eu assistia com ela, a gente alugava os filmes e ficava no final de semana, a gente fazia uma maratona e assistia vários filmes. E na verdade, curiosamente ou não, quando eu estava na barriga da minha mãe, né, minha mãe estava grávida de 8 meses, ela e meu pai foram assistir Cães de Aluguel. Eu estava tendo um festival aqui em São Paulo, eu estava passando o filme, era uma estreia, né, Cães de Aluguel estava estreando. E o Tarantino estava aqui no Brasil. E a minha mãe e meu pai conversaram com o Tarantino sobre esse filme. Então eu gosto sempre de brincar que a minha mãe sabia que eu gostava de cinema desde aquela época, porque ela falou que durante o filme eu fiquei maluca, ficava batendo na barriga igual uma louca, chutando e tal. Então ela disse que já naquele momento eu já me apaixonei por cinema e eu considero que o primeiro filme que eu assisti na vida foi Cães de Aluguel, né, porque eu assistia ali na barriga da minha mãe. E aí o Tarantino também foi um diretor que foi muito importante pra mim, na minha trajetória de vida, porque eu acho que os filmes dele sempre tiveram uma importância muito grande. Eu não sei se ele é o meu diretor preferido da vida inteira, mas é um diretor que me marcou muito, né. Atualmente tem outros diretores que eu gosto bastante, mas não tem um diretor que eu fale, nossa, eu sou maluca por esse aqui, esse aqui é o cara da minha vida. Porque eu acho que os diretores eles fazem muito assim, né, alguns filmes são incríveis, outros nem tanto, mas um diretor que eu sempre admirei foi o Tim Burton, né, eu sou tarada pelas coisas deles, já assisti basicamente todos os filmes dele que tem. Acho que esses dois nomes aí são bem importantes na minha vida. Continuando com as perguntas no Instagram, a Ben Cimei perguntou, qual foi a melhor entrevista que eu já fiz e qual foi a que eu esperava muito mais? Então a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, vocês com certeza já devem ter me ouvido falar isso milhões e milhões de vezes, foi com o Darren Aronofsky, o diretor de mãe. Não sei porque, aquele dia acho que eu tava inspirada, eu fiquei inspirada com o filme e ele tava super animado também, então a gente sentou e teve uma conversa sensacional. A entrevista completa eu vou deixar um link aqui embaixo, né, pra vocês assistirem, mas é uma entrevista que eu me orgulho muito. Esse dia foi realmente uma realização muito grande, assim, de estar conhecendo um cara que era um diretor de filmes que eu gosto muito, mas também uma pessoa com quem eu consegui conversar de igual pra igual, que a gente teve um papo muito divertido, muito gostoso. Com certeza foi a melhor entrevista que eu já fiz. E a entrevista que eu esperava muito mais, também não deve ser surpresa pra vocês, foi com o Jared Leto, ele veio divulgar Blade Runner 2049. Eu acho que até por a gente ter entrevistado ele antes do filme sair, era um pouco difícil de saber exatamente coisas pra perguntar pra ele sobre o filme. O personagem dele, apesar de ser importante no filme, não é um personagem que aparece tanto, então a gente também não tinha muito o que explorar, nem tudo que a gente tinha ali de material, né, pra gente saber. A gente ainda não sabia direito a história do filme e tal, então eu acho que era uma entrevista que poderia ter sido melhor, infelizmente não foi, mas é uma entrevista que é legal também, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Então eu acho que essa é a entrevista que eu acho que poderia ter sido muito mais legal. A Bruma Ciel, que também é uma pessoa que sempre me segue, sempre vejo ela interagindo, beijo sua linda, ela perguntou qual é a série que eu estava querendo ver muito e quando eu comecei não gostei nem um pouco. Então... Vou soltar as polêmicas do vídeo, né, desde que ela fez essa pergunta eu já sabia que essa ia ser a minha resposta, porque é muito difícil eu não gostar de uma série, assim, tipo, realmente tem que ser uma série que não fala comigo, eu nem vou dizer, é uma série ruim, porque 99% dos casos não é isso que me faz não gostar de uma série, dificilmente acho que eu larguei uma série por ela ser ruim, normalmente eu continuo assistindo as séries que são ruins, porque eu gosto de novelinha e coisas trash, né. Uma série que eu queria muito assistir, né, que na verdade todo mundo estava falando pra eu assistir, todo mundo estava lá, você tem que assistir essa série, e eu assisti o primeiro episódio três vezes, e eu dormi, é Game of Thrones. Eu já falei isso pra várias pessoas, todo mundo fica indignadíssimo que eu falo isso, gente, não é um caso de eu não gostar da série, de eu não achar que a série é boa, a série é incrível, a série é super bem feita, mas a história realmente não funciona pra mim, não é uma série que eu consigo assistir, não é uma série que eu consigo acompanhar, como é o meu trabalho, né, eu sei tudo que acontece na série, eu sempre assisto uns episódios perdidos por aí, quando tem acontecimentos muito polêmicos, muito importantes, né, eu tô sempre antenada aí nas coisas, mas realmente não é uma série que funcionou pra mim, não é uma série que eu acompanho, e não é uma série que eu tenho vontade de acompanhar, nem agora, isso foi lá quando eu tinha duas temporadas, uma temporada, e é isso, né, não é uma série que eu não gosto, mas também não é uma série que eu acompanho, e provavelmente nunca vou acompanhar. Adriele Rodrigues D perguntou, A gente já sabe os filmes, então eu queria saber sobre as séries que eu mais gosto, e qual eu indico, e também qual é o gênero de filme que eu mais gosto de assistir. Sobre o gênero de filme que eu mais gosto de assistir, eu acho que varia muito do meu momento, né, eu acho que eu... não existe um gênero de filme que eu não assista, e normalmente a trama do filme me interessando eu vou assistir, independente de se ação, drama, romance, horror, né, suspense, normalmente eu vou assistir, eu tô numa fase onde eu gosto muito de filmes de terror, barra suspense, psicológicos, né, no estilo de Um Lugar Silencioso, o próprio Corra, que foi um dos meus filmes preferidos no ano passado, e eu gosto muito de filmes de ação, tipo Velozes e Furiosos, mas em geral, qualquer gênero que você falou, eu tô lá no cinema, tô assistindo, realmente, esse negócio de gênero tanto faz, eu assisto qualquer filme, e em geral, os meus preferidos, vem um de cada gênero, sabe, um de terror, um de ação, um de drama, e as séries que eu mais gosto, né, então, além de Glee, que vocês já sabem, ó, Riverdale também é uma série que eu adoro, tem uma série que eu gosto e que provavelmente pouca gente conhece, que é Doctor Who, quer dizer, pouca gente conhece não, né, mas pouca gente sabe que eu gosto, porque faz tempo que eu não falo de Doctor Who aqui no canal, inclusive eu tenho uma tatuagem de Doctor Who aqui, que está escrito Bigger on the Inside, Doctor Who é uma série muito importante na minha vida, é uma série que me marcou muito, é uma das minhas séries preferidas do planeta Terra, tipo, não existe, não existe série que fale mais comigo do que Doctor Who, realmente é uma série que eu amo muito, além disso eu tenho várias outras séries, né, que eu gosto, que eu sempre indico aqui no canal, então tem uma playlist de indicações que vocês vão ver, algumas séries que provavelmente pouca gente conhece, mas que eu amo muito, que é o caso de Younger, que é uma série que eu amo, Rise, que é uma série que eu indiquei, que eu gostei muito, Smash, que é uma série musical que eu amo também, uma série que eu amo, que eu assisto sempre, que é tipo, eu não sei nem o que eu vou fazer quando não tiver mais essa série, é Grey's Anatomy, demorei a vida inteira pra assistir, eu comecei a assistir Grey's Anatomy no ano retrasado, e assisti tudo de uma vez, até a décima primeira temporada que tava, eu assisto religiosamente toda semana, minha novelinha, adoro, então, é, essas são minhas séries preferidas, basicamente, só novela e musical. A nossa próxima pergunta é de cuio pessoal, porque eu falei bastante séries, falei de filme, né, mas tem umas perguntas pessoais, a Agnes Chimieschi perguntou, Como é namorar com o AP? Como é namorar com o AP, AP? Cagou pra mim, tá trabalhando. É assim que é namorar com o AP, brincadeira. Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera, acho que resume bem. Bom, pra quem não sabe, eu namoro o AP, né, a gente tem um canal juntos, que é o Viajando, a gente já namora há quase três anos, então é tempo pra caramba. As pessoas que conhecem a gente na vida real, perguntam como eu aguento o AP, porque ele tem uma personalidade, um pouquinho, né, como eu posso explicar? Vocês assistiam o Alamundo? O AP é daquele jeito. Agora, vou colocar o Le Guarnalpo adentro de mim, mano. Tudo bem? Assopra, por favor. Sei lá, foi amor à primeira vista, a gente namora, eu posso contar um dia a nossa história, que ela é bem estranha e peculiar. Eu gosto muito de contar essa história, então se vocês quiserem, eu posso contar essa história um dia pra vocês. Mas é normal, o AP é uma pessoa normal, assim como eu, e o nosso relacionamento é muito legal, a gente é muito companheiro um com o outro sempre, ele me ajuda em tudo, todas as questões da minha vida profissional, pessoal, então a gente tem um relacionamento muito, muito legal, inclusive a gente tem um canal juntos, né, então acho que isso resume bem o nosso relacionamento, mas a gente é muito companheiro, e acho que isso é muito importante, né, no relacionamento. Que fofo. Nossa, que nojo de você. Voltamos para o Twitter, para a nossa penúltima pergunta. O arroba Mercy Riverdale, que também tá sempre interagindo comigo lá no Twitter, perguntou, qual foi a maior vergonha que eu passei dando uma entrevista? Eu suponho que ele tenha perguntado sobre quando eu faço entrevistas com as pessoas, porque eu ainda não dou entrevistas, se vocês quiserem me entrevistar, me chamem. Brincadeira. Mas eu ainda não dou entrevistas, eu faço entrevistas, né, e eu acho que a maior vergonha que eu passei numa entrevista foi lá em Miami, quando eu entrevistei o elenco de 13 Reasons Why, eu fui sair da cadeira onde eu tava sentada, né, agradeci e tal, e eu acho que quando você termina a entrevista, dá um alívio, que você fala, meu Deus, não esqueci meu nome, meu Deus, não confunde o nome de ninguém, você fica tão, né, nervoso, fala, meu Deus, acabou, é isso, uhul! Que você meio que esquece como se mexer, como, sei lá, qualquer coisa, então eu levantei e eu dei uma cabeçada na lâmpada, a lâmpada fica bem baixa, assim, em cima da sua cabeça, pra não ter uma cabeçada cara, aí eu abaixei, assim, aí os atores do 13 Reasons perguntaram, tá tudo bem com você, não sei o que, tipo, eles foram super fofos, tava tudo bem, não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com a lâmpada, mas eu saí de lá e falo, caraca, como que a pessoa faz isso? Você chega lá, as pessoas falam, cuidado aqui com a lâmpada, você fala, tô vendo a lâmpada, entendeu? Tô vendo aqui a lâmpada, moça, cara, não é possível, e agora quando eu entrevistei ele de novo, bati a cabeça na lâmpada de novo, cara, como é que pode, né? Acho que alguma coisa do 13 Reasons Why que me deixa meio, sei lá, meio nervosa, sei lá. A nossa última pergunta é da minha grande amiga, Marina Nunes, ela perguntou qual é a série mais marcante de 2018, pra mim até agora, pra quem não sabe, a Marina é a pessoa que fez a identidade visual do meu canal, linda, maravilhosa, eu amo essa identidade visual, foi um trabalho incrível que ela fez, então é uma pessoa que é muito especial pra mim, realmente, porque ela também me ajudou a fazer meu TCC, né? Então, detalhes. Então, a pessoa gosta de lidar comigo em momentos de crise. Eu acho que a melhor série, né? A série mais incrível desse ano, por enquanto, pra mim, é The Handmaid's Tale. Tudo bem que ela tá na segunda temporada, mas ainda acho que é uma das séries mais relevantes, mais importantes, mais bem feitas, mais bem atuadas, mais sensacionais, lida com questões atuais, ao mesmo tempo que cria um universo de ficção muito interessante, que é muito bem explorado pelos roteiristas na série. Ah, e The Handmaid's Tale é muito meu amor, eu acho que é a melhor série, por enquanto, em 2018, vamos ver se, nessas estreias aí, a gente vai ter uma estreante tão boa assim, né? Por enquanto, Handmaid's com certeza é meu showzinho, é uma série realmente incrível. Bom, gente, e esse foi nosso primeiro Ali Responde, eu espero que vocês tenham gostado, acho que eu falei um pouquinho de tudo, né? De filmes, séries, da minha vida pessoal, enfim, né? De várias coisas aí que vocês tinham dúvidas. Se vocês quiserem mais Alice Respondes, Alice Respondes, comentem aqui, deixem nos comentários e tal, deixem perguntas também, que a gente vai conversando e quem sabe a gente faz mais um no futuro, tá bom? Mas é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo.